Fala galera, beleza? Eu sou o Natan, você está no canal DHTUTOS, estou aqui hoje para trazer a vocês mais um vídeo aqui no canal O Instagram anunciou uma nova funcionabilidade para você encontrar e também acessar perfis na plataforma pelo seu QR Code Para você usar essa nova funcionabilidade da plataforma, você vai acessar o seu perfil no Instagram Clicar sobre os três pontos na sua parte superior direita e vir até código QR, onde você pode visualizar o seu QR Code E se você não segue ainda o canal, você pode fazer agora a leitura desse QR Code seguindo esse procedimento Depois se você acessou essa página, você pode clicar sobre ler código QR, assim você pode ler o código QR de outro usuário Se você quiser importar o seu QR Code, você pode clicar sobre essa seta no seu canto superior direito Para você salvar em seu dispositivo o seu QR Code Quando você ver agora por aí um código do Instagram, é só você abrir a sua câmera e fazer a leitura desse QR Code Assim você pode acessar o perfil dessa pessoa e já começar a segui-la Bom pessoal, então a dica de hoje foi esta Eu espero que vocês tenham gostado de mais um vídeo aqui no canal E se você é novo no canal e chegou no canal por esse vídeo e ainda não é inscrito no canal Inscreva-se no canal aí para continuar acompanhando mais vídeos e dicas como essa E se você gostou desse vídeo e ele foi útil para você, deixa aqui embaixo também a sua avaliação Muito obrigado, forte abraço e até o próximo vídeo Tchau 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 Tchau